Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso pra vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Emily Lily Carr nasceu no dia 4 de agosto de 1984 e por isso temos aqui uma leonina. Ela nasceu e foi criada na cidade de McIntosh, que pertence ao estado norte-americano da Flórida. Não existem informações exatas sobre a infância da Emília, mas o que se sabe é que ela tinha dois irmãos mais velhos e uma irmãzinha mais nova. E a infância da menina não foi nada fácil. Desde os seus 4 anos de idade, ela era abusada por seu pai e seu avô paterno. Pelo que eu entendi, a mãe da Emília sabia dos abusos, mas não fazia nada porque tinha medo do marido. O pai da menina até chegou a ser preso após uma denúncia anônima sobre os abusos. Mas, menos de dois meses depois, ele estava solto e de volta em casa. E como já é de se imaginar, os abusos continuaram. A Emília chegou a relatar mais tarde que todas as noites quando ela se deitava para dormir, a angústia tomava conta dela, pois ela sabia que seu pai e seu avô logo entrariam em seu quarto e o terror começaria. Mesmo com tudo isso, a Emília era uma garota brilhante e extremamente inteligente, com o QI acima da média. Ela sempre tirava as melhores notas no colégio e se esforçava muito nos estudos, pois tinha certeza que a única forma de mudar o seu futuro seria estudando. Quando estava com 15 anos de idade, a Emília começou a suspeitar que o seu pai estivesse abusando da sua irmã mais nova, chamada Milagro, e tinha 13 anos na época. A Emília sabia que ninguém iria proteger a Milagro, então ela pegou essa responsabilidade. Ela não queria que a sua irmãzinha passasse por tudo o que ela tinha passado a sua vida toda. Ela então tomou coragem e denunciou os abusos do seu pai. O homem acabou sendo preso novamente e desta vez ele passaria por um julgamento. E a promotoria já tinha convencido a Milagro, a Emília e também a mãe das meninas a testemunhar. Ou seja, desta vez a coisa estava feia para o pai das meninas. E provavelmente ele passaria um bom tempo preso. Quando ele ficou sabendo que a sua família toda testemunharia contra ele, o homem ficou assim indignado e conversou com vários colegas de cela para tentar ali contratar um assassino de aluguel. Ele queria ver toda a sua família morta e desta forma impedir o testemunho deles. Bom, ele conseguiu até o contato com o suposto assassino de aluguel e chegou até o final da negociação. Mas o que ele não imaginava é que na verdade a pessoa com quem ele estava negociando era um policial disfarçado. E como vocês já devem imaginar, essa atitude do homem contribuiu muito, mas muito para a sua condenação. Ele realmente foi condenado, tá pessoal? Mas a sua sentença foi assim uma piada. Por abusar de suas duas filhas e contratar um assassino de aluguel para matar sua família toda, ele recebeu uma pena de quatro anos de prisão. Depois disso a Emília pôde respirar aliviada. Ela começou a viver uma vida normal, sem o medo que tinha todas as noites. E foi nessa época também que a jovem participou de um programa das Forças Armadas. E em paralelo a isso, fez vários cursos de fotografia e até participou de concursos de modelagem. Tudo parecia ir muito bem, mas a cabeça da jovem estava uma loucura. Ela se sentia culpada por ter mandado seu pai para a prisão e ao mesmo tempo sentia raiva da sua mãe. Por ter permitido que os abusos acontecessem. A verdade é que ela meio que se desconectou de toda a sua família e por isso achou que a melhor coisa a se fazer era sair de casa. Este período foi um pouco sombrio na vida da jovem. Ela chegou a largar o ensino médio e aos 17 anos acabou engravidando do seu primeiro filho. Quando o bebê nasceu, a Emília se casou com o pai da criança, mas o casamento durou menos de três meses. Depois do divórcio, a jovem namorou vários caras e destes outros relacionamentos, ela teve mais dois filhos. Aos 21 anos de idade, a Emília era uma mãe solteira de três filhos desempregada. Ela recebia um auxílio do governo para ajudar a criar as crianças, mas obviamente não era o suficiente. E foi então que a mulher teve a ideia de fazer um curso de massoterapia e começou a trabalhar como massoterapeuta. A partir daí, ela conseguiu finalmente se estabilizar financeiramente e o seu salário dava tranquilamente para sustentar ela e seus três filhos. Foi nessa época que a Emília conheceu duas pessoas importantíssimas para esse caso de hoje. Joshua Fugahan e Heather Strong. Os dois eram um casal. Na verdade, eles já namoravam há vários anos e estavam juntos desde o ensino médio. E antes de continuar a falar sobre a Emília, eu preciso falar para vocês um pouco sobre esse casal. Então vamos começar pelo Joshua. Joshua Fugahan nasceu no dia 16 de agosto de 1981, ou seja, um leonino nato. Ele nasceu e foi criado no estado norte-americano do Mississippi e a sua infância foi muito difícil e traumática. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas cinco anos de idade e o menino ficou aos cuidados de sua mãe e sua avó. Quando estava com sete anos, a mãe do Joshua entrou em um novo relacionamento e não demorou muito para que os dois fossem morar juntos. O problema é que o padrasto do menino era, sim, extremamente abusivo e agredia tanto o Joshua quanto a sua mãe. A única esperança do menino era a sua avó, que fazia de tudo para evitar que o padrasto do garoto o maltratasse. Mas, infelizmente, quando ele tinha dez anos de idade, ela faleceu e o menino acabou entrando em uma depressão profunda. O que foi a oportunidade, assim, perfeita para que o padrasto dele intensificasse cada vez mais os abusos. E não demorou muito tempo para que o padrasto do Joshua passasse a abusar intimamente do menino. Tudo isso resultou em um declínio significativo na vida do Joshua. Durante a sua adolescência, ele se voltou para o mundo dos entorpecentes e estava sempre metido em encrenca. Nessa época, ele foi acusado de vários roubos e incêndios que aconteceram na região. E, por conta disso, o menino vivia entrando e saindo dos reformatórios. Quando estava com 16 anos de idade, o rapaz resolveu que ia entrar na linha novamente. Ele retomou ali os estudos e estava se esforçando bastante para melhorar. E foi nessa época que ele conheceu a Heather. Então, agora vamos falar um pouco sobre ela. Heather Strong nasceu no dia 23 de março de 1982. Então, temos aqui uma Ariana. Diferentemente do Joshua, a Heather teve uma infância e adolescência bem normal. Os seus pais sempre a trataram com bastante amor e carinho. E todo esse amor refletiu em uma menina doce e brilhante. A Heather era extremamente altruísta e estava sempre disposta a ajudar o próximo. Na escola, ela tirava as melhores notas da turma e era extremamente popular. Quando estava com 16 anos de idade, a jovem já trabalhava para conquistar as suas coisinhas. Ela era garçonete em uma lanchonete local. E como sabemos, foi nesta época que os caminhos do Joshua e da Heather se cruzaram. Os dois se deram muito bem quase que imediatamente. E não demorou muito para que eles entrassem em um relacionamento sério. Logo depois que os dois começaram a namorar, algo horrível aconteceu com a Heather. Lembra que eu disse para vocês que a família dela era uma família bastante normal e muito carinhosa? Pois bem, mas infelizmente as coisas mudaram bastante depois que ela começou a namorar. O seu pai começou a demonstrar um ciúmes muito forte pela jovem e foi relatado que ele chegou a abusar da Heather nessa época. A Heather contou para sua mãe o que tinha acontecido, mas infelizmente ninguém acreditou nela. Principalmente porque nunca tinha acontecido nada parecido naquela família. E no fim das contas, a mãe da jovem pensava que a Heather estava inventando isso porque o seu pai estava implicando com o seu namoro. Bom, de qualquer forma, após esse episódio, a Heather decidiu que precisava sair de casa. Ela queria sair da casa dos seus pais e ela foi rapidamente acolhida pelo seu namorado Joshua que levou a jovem para morar com ele e com a sua mãe. Uma informação importante, pessoal, é que nessa época a mãe do Josh já tinha dado pé no marido abusivo, tá pessoal? Então aquela era uma casa segura, era um local seguro novamente. E eles ficaram morando ali por dois anos. Quando estavam com 18 anos, o casal Joshua e Heather tiveram o seu primeiro filho. E como o Joshua já tinha um trabalho estável, os dois acharam que esse era o momento deles se mudarem da casa da mãe do jovem e terem o seu próprio lar. Pouco tempo depois de se mudarem para sua própria casa, o Joshua passou a abusar dos entorpecentes novamente. O que fez com que ele perdesse o emprego e passasse a traficar para conseguir bancar o seu vício e também as contas básicas da casa. Além disso, ele se tornou um homem extremamente violento e abusivo. O que fez com que a Heather se afastasse imediatamente dele. Ela chegou a sair de casa e ir morar com a sua avó. Mas a partir daí, a relação dos dois virou um verdadeiro yo-yo, tá? Isso porque o Joshua melhorava, ia atrás da Heather, implorava para ela voltar com ele. Ela voltava, ele recaía, ela recorria a sua avó novamente. E esse ciclo parecia ser eterno, porque essa situação se repetiu por várias e várias vezes. Durante esse vai e vem, a Heather engravidou novamente. Só que juntos, o casal decidiu que não queriam mais uma criança. Então, assim que o bebê nasceu, eles deram para a adoção. Logo depois disso, o casal decidiu que precisavam de um recomeço. E então, os dois decidiram se mudar para o estado da Flórida. Mais precisamente, para a cidade de Marion County. E assim que se mudaram, a vida dos dois deu, assim, uma virada. E tudo começou a prosperar para o casal. Inclusive, foram anos de estabilidade no relacionamento dos dois. Até que eles conheceram a personagem principal do nosso caso de hoje, a Emília. Só para ambientar vocês, pessoal. A essa altura, a Emília tinha 21 anos de idade. E o casal Joshua e Heather, 24 anos. Nessa época, a Emília namorava um rapaz chamado Jamie Ackham. Que, inclusive, era pai de um dos filhos da mulher. Foi o Jamie o responsável por apresentar a Emília ao Joshua e a Heather. Isso porque o Jamie chegou a fazer um trabalho junto do Joshua. E os dois se tornaram muito próximos. E foi assim que o encontro entre casais acabou acontecendo. E todos ali se tornaram amigos. Pouco tempo depois de se mudarem para a Flórida, a Heather engravidou novamente. E isso deixou o Joshua extremamente frustrado. E acabou sendo meio que um gatilho para que ele voltasse ao velho hábito de usar entorpecentes. Como já é de se imaginar, ele também voltou a ser violento com a Heather. E passou a sair com outras mulheres. Uma dessas mulheres com quem o Joshua saía era nada mais nada menos que a Emília. Lógico que o Jamie e a Heather não sabiam. Mas os dois dormiam juntos com bastante frequência. E aos poucos estavam se apaixonando um pelo outro. Para a Emília, isso não era um grande problema. Até porque o relacionamento entre ela e o Jamie era o mais instável possível. Agora, no caso do Joshua, era complicado. Porque, por mais que ele estivesse em uma péssima fase com a Heather. Eles tinham uma relação bastante estável. E ela estava grávida, né gente? Inclusive, quando o bebê nasceu, a Emília visitou a Heather. E disse que ela podia contar com a ajuda dela para cuidar da criança. Elas eram amigas. E a Heather nem imaginava que por trás de toda aquela solidariedade. A Emília estava tendo um caso com o seu marido. Enfim, um ano depois do bebê nascer. A Heather descobriu que o Joshua e a Emília estavam tendo um caso. E ela se sentiu duplamente traída. Ela ficou extremamente devastada com a atitude dos dois. Então, ela resolveu que não queria mais saber de nada daquilo. A Heather pegou seus dois filhos e voltou para o Mississippi. Deixando o Joshua para trás e fugindo daquele caos em que ela tinha sido inserida. O Joshua podia ter seguido a sua vida, ficado com a Emília e deixado a Heather em paz? Podia. Mas ele fez isso? Claro que não. E daqui pra frente, foi só ladeira abaixo, viu gente? Isso porque assim que a Heather o deixou, ele descobriu que era com ela que ele queria ficar. Então, ele terminou com a Emília e correu para o Mississippi tentar reconquistar a Heather. Ele implorou pelo perdão da mulher, disse que tinha errado, mas que isso jamais iria se repetir e pediu outra chance. A Heather ainda gostava do Joshua, então ela resolveu perdoar o homem. E dali em diante, eles viveram uma vida bem pacata e tranquila. Tudo estava indo maravilhosamente bem, eles ainda estavam no Mississippi, mas seis meses depois de reatarem, o casal resolveu voltar para a Flórida. Assim que chegaram na Flórida, o Joshua voltou a abusar do álcool e dos entorpecentes e novamente se tornou um cara extremamente abusivo e violento. O que fez com que a Heather terminasse com ele de novo. E adivinhem só, assim que isso aconteceu, o Joshua correu para os braços da Emília. Eles até começaram a namorar desta vez, mas pouco tempo depois, a Heather decidiu que daria outra chance para o Joshua. E ele, imediatamente, largou da Emília e voltou com a Heather. A verdade é que o Joshua sempre escolheria a Heather. E a Emília não passava ali de um step pra ele. Só que, se a gente percebeu isso, a Emília também tinha percebido, né gente? E ela estava, assim, muito brava com essa situação. Ela odiava o fato de sempre ser a segunda opção. Mas como ela gostava do Joshua, toda vez que a Heather brigava com ele e o botava pra fora de casa, a Emília estava lá esperando a sua vez. E isso aconteceu, ó, várias e várias vezes. O Joshua estava sempre alternando entre a Heather e a Emília. Só que chegou a um ponto onde ele decidiu que queria ficar com as duas. Ele queria as duas ao mesmo tempo. Ele não estava mais afim de ficar com a Emília só quando estava separado da Heather. Ele queria estar com as duas o tempo todo e ponto final. Só que é óbvio que as meninas não estavam afim de viver esse poliamor, né? Elas queriam o Joshua só pra elas e as duas lutavam para serem escolhidas pelo homem. E isso durou um bom tempo, viu gente? Mas agora nós chegamos em junho de 2008 e a Heather está cansada dessa história toda. Ela termina definitivamente com o Joshua e, inclusive, engata em um novo relacionamento com um homem chamado Ben. O Ben era um cara legal, ele era pai solteiro, os seus filhos tinham mais ou menos a idade dos filhos da Heather. E ele era um homem muito respeitoso. Tratava a Heather assim com muito carinho e amor e nunca, jamais, levantou nem mesmo a voz pra ela. Aliás, muito pelo contrário. Ele costumava ser assim um cara doce que obedecia a todos os comandos da mulher. A Heather finalmente estava sendo feliz de verdade, o problema é que o Joshua jamais iria permitir que a mulher seguisse em frente. Como eu disse pra vocês, a Heather era a preferida dele e ele jamais aceitaria que ela seguisse em frente e o deixasse pra trás. Então o homem começou a perseguir o casal Heather e Ben e chegou até mesmo a ameaçar os dois. Cinco meses se passaram e por mais que o Joshua tentasse afetar o relacionamento da Heather e do Ben, eles continuavam juntos, eles estavam felizes de verdade. O Joshua também estava em um relacionamento sério com a Emília, mas ele não desencanou da Heather. Como já sabemos, ele queria as duas mulheres pra ele. Em novembro de 2008, a Emília engravidou do Joshua e ele a pediu em casamento. A notícia do noivado chegou assim muito rápido até a Heather e ela ficou extremamente magoada. Isso porque ela tinha tido três filhos do Joshua e ele nunca havia pedido ela em casamento. Os dois chegaram a morar juntos, se tratavam como marido e mulher, mas ele nunca quis formalizar a união dos dois. Então o fato dele ter pedido a Emília em casamento logo que ela engravidou do primeiro filho dele, afetou bastante a Heather e ela percebeu que ela ainda gostava do Joshua. A Heather então decidiu terminar com o Ben e dizer para o Joshua que ainda o amava e que queria voltar com ele. E embora o homem tivesse acabado de pedir a Emília em casamento, nós sabemos que a sua primeira opção sempre seria a Heather. Então o Joshua terminou o noivado com a Emília, abandonou a mulher que estava grávida dele e voltou pra Heather. Mas não antes de pegar o anel de noivado que tinha dado para a Emília de volta, e sim gente, ele usou este mesmo anel pra pedir a Heather em casamento. Um mês depois do pedido, os dois se casaram, e no dia do casamento, o Joshua ligou para a Emília e disse que queria ter as duas. Mas que se ele só podia ter uma, então a escolhida era a Heather. Dez dias depois do casamento, o Joshua e a Heather tiveram uma briga feia. Ele ameaçou ela com uma arma, a polícia foi acionada e o homem foi preso, acusado de agressão agravada e ameaça com arma de fogo. O Joshua teve a sua prisão preventiva decretada, enquanto aguardava o julgamento. E nesse meio tempo aí, a Heather começou a namorar com um outro homem. Um homem que inclusive nós já conhecemos bem. Ela entrou em um relacionamento com nada mais nada menos que o ex da Emília, o Jamie Ackham. Eu sei, tudo isso é uma bagunça. Bom, assim que ficou sabendo que o Joshua estava preso, a Emília passou a visitá-lo na prisão e os dois voltaram a namorar. Só que desta vez a Emília queria garantir que o Joshua escolheria ela. Ela estava cansada de ser a segunda opção e deu um ultimato no homem. Ela disse que se ele não a escolhesse para sempre, ela não o visitaria mais e deixaria o homem para sempre. O Joshua concordou que a Emília seria a única mulher da sua vida dali em diante. Ele só pediu que ela ajudasse ele a sair da cadeia. Ela precisava convencer a Heather a retirar as acusações para que ele fosse libertado e os dois pudessem finalmente seguir com suas vidas e serem felizes para sempre. Bom, a Emília começou a se aproximar da Heather e, incrivelmente, as duas começaram a ter até uma certa amizade, que, na minha opinião, é extremamente bizarro. A todo momento, a Emília tentava convencer a Heather a retirar as acusações contra o Joshua. Mas a mulher estava relutante. Ela estava muito mais feliz com ele na cadeia. Um ponto importante é que a Emília ainda não sabia que a Heather estava namorando com o seu ex, que, inclusive, era pai de um dos seus filhos. E, quando ela descobriu, ela imediatamente perdeu o controle. Furiosa, ela foi até a casa da Heather, pegou uma faca, colocou na garganta da mulher. Ela queria tirar satisfação do porquê que a Heather estava namorando com o seu ex. Neste momento, a Heather ficou muito irritada e retrucou a Emília, dizendo que, se ela podia pegar o seu ex, ela também tinha esse direito. Aos poucos, a Emília foi ali se acalmando, largou a faca e saiu da casa da Heather. Só que ela estava muito revoltada com essa situação. Então, ela foi atrás do Jamie e ofereceu 500 dólares para ele tirar a vida da Heather. Ele, obviamente, se recusou e, inclusive, contou para sua namorada sobre a proposta que a sua ex tinha feito a ele. A Heather ficou com muito medo de toda essa situação e, por conta disso, acabou retirando a acusação contra o Joshua. Ela pensava que as ameaças eram por isso e que, quando o Joshua fosse solto, a Emília ficaria com ele e a deixaria em paz. Por conta disso, no dia 6 de fevereiro de 2009, depois de passar um mês preso, Joshua foi solto. Assim que ele saiu da prisão, o Joshua resolveu que queria ver os seus filhos. Então, ele foi até a casa da Heather e foi neste momento que ele descobriu que o Jamie não só estava namorando com a Heather, mas também estava morando com ela. Ele, então, fez um escândalo na casa da mulher e a Heather advertiu ele de que ele não poderia mais ver os seus filhos até que mudasse de comportamento. Ela disse que ele estava proibido de voltar em sua casa até que ele se tornasse um homem educado e controlado. Assim que saiu de lá, a Emília começou a encher a cabeça do Joshua, dizendo que a Heather e o Jamie estavam se virando contra eles e que, provavelmente, a Heather iria fugir para o Mississippi com os seus filhos. Nove dias depois, a Heather simplesmente desapareceu. A última pessoa que havia tido notícias da mulher foi o Jamie, que no dia 15 de fevereiro de 2009, a Heather ligou para ele chorando, dizendo que tinha recebido uma ligação do Joshua e que ele havia ameaçado tirar as crianças dela. Quando ele chegou em casa naquela noite, a Heather não estava em casa e as suas coisas também tinham desaparecido. Ele, então, ligou para ela, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Em seguida, ele ligou para o Josh e o homem disse que a Heather tinha deixado as crianças lá e voltado para o Mississippi. O Jamie acreditou que a mulher tinha o abandonado e seguiu a sua vida. Dez dias depois do desaparecimento da Heather, a sua família, que estava lá no Mississippi, ficou sabendo dessa história que o Joshua estava contando, de que a mulher havia deixado as crianças com ele e voltado para o Mississippi. Obviamente, aquilo era mentira e os familiares da mulher foram imediatamente até a delegacia e denunciaram o seu desaparecimento. A primeira pessoa que a polícia resolveu interrogar foi justamente o Joshua. Quando chegaram na casa do homem, ele contou a sua versão da história, de que a Heather havia deixado as crianças com ele e foi embora. E até mostra um documento para as autoridades, onde a Heather supostamente teria assinado um acordo de custódia passando a guarda das crianças para ele. No dia 18 de março de 2009, pouco mais de um mês após o desaparecimento da Heather, a polícia recebe um alerta de que o cartão da conta bancária da Heather foi usado em um caixa eletrônico. Eles solicitaram as filmagens das câmeras de segurança do cartão eletrônico e descobriram que quem sacou o dinheiro foi o Joshua e não a Heather. A partir disso, os investigadores conseguiram um mandado de prisão para o Joshua e ele finalmente foi levado para um interrogatório oficial dentro da delegacia. Conversando um pouco com o homem, os investigadores chegaram à conclusão de que havia uma outra pessoa de interesse para essa investigação. E essa pessoa é a Emília. Uma equipe foi até a casa da mulher e solicitou que ela prestasse o seu depoimento na delegacia. A Emília foi até a delegacia de bom grado e a todo momento disse que gostaria de ajudar nas investigações, porque ela queria muito reencontrar a sua amiga Heather. Sim, pessoal, ela disse que a Heather era, sim, uma de suas melhores amigas. E durante todo o interrogatório, a Emília manteve bem o personagem. O investigador até chegou a questioná-la sobre as brigas que ela e a Heather tiveram e sobre a vez em que ela havia ameaçado a Heather com uma faca e também sobre ela ter pedido ao Jamie para tirar a vida da Heather em troca de 500 dólares. A polícia já sabia de tudo isso e estava colocando a Emília contra a parede. Mas a mulher apenas respondia que era assim mesmo, que amigas também brigam, mas que depois de tudo isso elas tinham se entendido novamente e estavam mais próximas do que nunca. Era uma relação, assim, de muita confiança. Agora, quem não conseguiu manter o personagem foi o Josh, que após vários dias de interrogatório, acabou confessando tudo em detalhes. No dia 15 de fevereiro de 2009, o Josh atraiu a Heather até a sua casa. Ele disse a ela que eles precisavam conversar e chegar a um acordo para que ele não tivesse que tirar as crianças dela na justiça. Assim que chegou na casa do Joshua, ele disse para a Heather que era melhor eles irem até o trailer da Emília para conversar, pois não seria legal conversar sobre o futuro das crianças na frente delas. A Heather concordou e quando chegou no trailer da Emília, ela e o Joshua começaram a discutir. E a Heather foi surpreendida pela Emília, que atingiu a cabeça da mulher com uma lanterna. Em seguida, o Joshua e a Emília arrastaram a mulher e a amarraram em uma cadeira com fita adesiva. O documento de custódia já estava pronto e só faltava a assinatura da Heather. O Joshua, então, exigiu que ela assinasse o documento, caso quisesse sair viva dali. Inicialmente, a mulher se recusou, mas aí o homem partiu para a violência e convenceu a Heather a assinar o documento. Assim que a Heather assinou ali o documento, o Joshua começou a soltá-la. Aparentemente, para ele, o único foco daquela situação era a guarda dos filhos. No entanto, ele foi interrompido pela Emília, que disse que eles não poderiam soltá-la, pois a Heather os denunciaria e eles seriam presos. A Heather implorou para que eles deixassem ela ir. Ela disse que não contaria nada para ninguém e que eles podiam confiar nela. No entanto, a Emília convenceu o Joshua de que a melhor opção seria tirar a vida da mulher, pois assim ela jamais atrapalharia a vida dos dois novamente. Agora começa o ponto mais bizarro dessa história toda. A Emília era maçoterapeuta formada, como já sabemos. Então ela pensou que seria muito fácil quebrar o pescoço da Heather. Afinal, ela sabia os pontos exatos onde deveria aplicar pressão. Ela então foi até a Heather, que estava amarrada, e tentou destroncar o pescoço da mulher. Mas percebeu que aquilo não daria certo, pois ela não tinha força suficiente para isso. Em seguida, ela pegou um saco plástico, enfiou na cabeça da mulher e fechou com fita adesiva, a fim de sufocá-la. Porém, o saco tinha um furo e acabou não dando certo. A Emília então retirou o saco da cabeça da Heather, tampou a sua boca com uma fita adesiva e usou a sua própria mão para tapar ali, tipo, o nariz da mulher. Ela segurou o nariz da Heather por cerca de dois minutos, enquanto a mulher se debatia. No final desse tempo, Heather Strong parou de se debater e não havia mais vida em seu corpo. Em seguida, o Joshua e a Emília colocaram o corpo da Heather em uma mala e enterraram no quintal da casa do Joshua. Os investigadores agora tinham uma confissão do Joshua e também tinham o corpo da vítima. Mas seria muito difícil ligar a Emília ao crime. Até porque a única coisa que eles tinham era a palavra do Joshua. E não haviam pistas que ligasse a Emília ao crime. E ela era muito inteligente e jamais confessaria. Os investigadores então conversaram com a irmã do Joshua, uma mulher chamada Michelle. E ela disse que conseguiria tirar a confissão da Emília. Ela não queria que o seu irmão pagasse sozinho pelo crime. E ela ajudaria a polícia a pegar a Emília. Os investigadores então orientaram como a Michelle deveria agir e colocaram uma escuta nela. A Michelle em seguida se encontrou com a Emília e implorou para que ela contasse a verdade. Ela disse que não acreditava que aquilo tinha acontecido. Que não acreditava na versão do seu irmão. E que precisava ouvir da boca da Emília toda a verdade. Bom, a Emília jamais imaginaria que a Michelle estava com uma escuta policial. Então ela confirmou toda a história do Joshua e contou tudo para a Michelle. E isso é tudo o que a polícia precisava para prender a Emília. Agora ela e o Joshua são acusados formalmente de assassinato em primeiro grau. A Emília foi presa preventivamente enquanto aguardava o julgamento. E nesse meio tempo ela acabou dando à luz na prisão. E o bebê foi encaminhado imediatamente para a adoção. Os dois filhos da Heather e do Joshua também foram encaminhados para a adoção. E os outros três filhos da Emília também tiveram o mesmo destino. O julgamento da Emília e do Joshua teve início em 2010. Foram julgamentos separados. E no caso da Emília ela se declarou inocente de todas as acusações. A defesa dela na verdade tentou retratar a história. Como se a Emília tivesse sido manipulada pelo Joshua. Eles a retrataram como vítima de tudo isso. E disseram que ela fez o que fez. Porque tinha medo de que o Joshua tirasse a sua vida. No entanto a promotoria rebateu apenas colocando a confissão gravada. Que a Emília fez para Michelle, irmã do Joshua. Depois de ouvir as partes. O júri deliberou e voltou com o veredito de culpada. O júri, inclusive, teve que decidir se a Emília seria condenada a pena capital ou não. E eles votaram 7 a 5 a favor da pena capital. Desta forma, Emília Lili Carr foi condenada a pena capital aos 24 anos de idade. Já no caso do Joshua, ele se declarou culpado de todas as acusações. E por isso recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele preferiu se declarar culpado, pois foi orientado pelos seus advogados. Que caso se declarasse inocente, as chances de pena capital eram grandes. Depois das condenações, a Emília deu várias entrevistas. Inclusive, ela chegou a dar uma entrevista ao lado da Tiffany Cole. Que é a personagem principal de um outro caso bizarro que eu já trouxe aqui no canal. A Tiffany, para vocês terem noção, enterrou duas pessoas vivas. E se você não assistiu esse caso ainda, eu vou deixar aqui embaixo, em um comentário fixado, o link dele. Para você poder assistir. A defesa da Emília também trabalhou bastante, viu pessoal. Eles entraram com vários recursos para reverter a pena capital. E em 2017, eles conseguiram a anulação da pena capital. Então agora, a Emília enfrenta uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E pessoal, é vixe atrás de vixe nesse caso, né? De verdade, o que eu mais fico triste é pelas crianças que foram vítimas de tudo isso, né? E acabaram ficando sem os pais. Mas enfim, tenho certeza que eles estarão bem melhor assim. Mas é isso, né? Esse foi o caso de hoje. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like. Que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo.